Olha a notícia fantástica que acabou saindo ontem, ontem com o presidente Bolsonaro, que esteve na Bahia com a Michele Bolsonaro. Uma notícia extraordinária, meus amigos, que pode mudar todo o panorama político aqui no nosso país. Sim, Bolsonaro anistiado agora ficou com muito mais força. Nós estamos há dois anos e pouquinho aí do processo eleitoral para a presidência e por que ganhou força? Com a Caroline Detone na CCJ. É a comissão, eu estou falando aqui, mais importante, da Câmara. E isso pode sim acontecer, porque dentro dessa comissão tem muitos que estão ao lado do presidente Bolsonaro. As notícias vão chegando aí, vou mostrar aqui para vocês. Ontem, o presidente Bolsonaro acabou falando, repercutiu bastante um fato, de pessoas dentro do PL traindo ele, traindo todo o entorno dele, pessoas que estão querendo votos da esquerda mesmo estando no PL. Eu vou explicar isso aqui para vocês, o que de fato está acontecendo. Não é um partido, a gente pode dizer, puro sangue, sangue mesmo do presidente Bolsonaro. Com o passar do tempo, isso vai acontecer naturalmente, de ser, por exemplo, um partido genuinamente do presidente Bolsonaro. Mas é preciso tempo, porque o PL, a gente sabe, o presidente Bolsonaro se filiou, mas tinha muitos dentro do próprio partido que nunca foi Bolsonaro. Aquela mesma barbaridade que a gente vê sempre. Pessoas que se abstêm de partidos políticos, de candidaturas, para poder fazer todo tipo de coisas ruins para as pessoas. Eu vou explicar, o presidente Bolsonaro é muito preocupado, porque acabou vazando uma conversa no WhatsApp de candidatos pedindo voto para a esquerda mesmo estando no PL. É preciso fazer um pente-fino. A gente vai analisar tudo isso. Tem vários fatores que a gente separou aqui para passar para vocês. Domingão com muita notícia, informação, dia de ficar com a família, dia de estar reunido com os filhos, de estar com a vovó, com o vovô, com o papai, com a mamãe, todo mundo reunido naquele encontro tradicional da semana. Quero desejar para todos aí um dia excelente, um dia maravilhoso. Peço aí para vocês deixarem o joinha, o like. O like ajuda bastante o nosso vídeo a viajar aqui em todo o YouTube. Então, peço com todo carinho aqui para vocês. Deixe o like e se inscrevam aqui no nosso canal também. Quero mandar um beijão muito grande para as pessoas que estão chegando agora, se inscrevendo aqui no canal. Você que não for inscrito, venha fazer parte aqui da nossa família. Nosso canal é voltado para a política, mas também para a família, para os valores que mais nos importam, que é a nossa família, que é as pessoas que a gente ama, que está próximo da gente. Então, venha fazer parte da nossa família aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Sem enrolações, eu vou trazendo aqui as notícias. Vamos passando. Primeiro, saiu aqui, inclusive na imprensa do Mato Grosso, essa conversa aqui. Pré-candidatos do PL cogitam abandonar Bolsonaro para conquistar votos da esquerda. Isso quem faz é o lado de lá. Isso nós não fazemos. Não queremos voto de pessoas que não têm similaridade, pensem igual a gente. E não adianta que eles não vão acabar votando em candidato do PL. Não adianta. O que essas pessoas fizeram aqui foi um baita tiro no pé. Olha aqui a conversa. Eu acho que para ter maior adesão, deveria tirar a foto do Bolsonaro do fundo da arte. Diz aqui o tal do Eduardo Introvini. Então, o pessoal do Mato Grosso do Sul aí, fique esperto. A gente já levou muita ré aí, Soraya Tronic, na região do Mato Grosso. Tanto no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic, Simone Tebit. Muitos foram as pessoas que não deram valor em tudo que a direita sempre colocou à disposição para eles. Soraya Tronic e Simone Tebit foram senadoras, meu Deus do céu. Senadoras. Ok, diz a tal do Natalino Comilho. A Salete diz. Então vem padronizada de Campo Grande. Só se fizermos uma separada. O Eduardo responde. Entendi. E a Salete coloca. É que as pessoas precisam ir para ouvir, né? A figura do Bolsonaro divide muito a população ainda. Sim, precisamos conquistar a esquerda. Exatamente. Senão passa a impressão que ele é um tipo de líder que tem que ser só seguido. E não é bem assim. A gente está igual à esquerda, idolatrando Lula. Não concordo com essa postura do partido, mesmo vindo de Campo Grande. Temos que levantar a bandeira do partido. Não do nome do Bolsonaro. Então, pessoal aí do Mato Grosso, passem esse vídeo adiante. Vai deixar um comentário de vocês, meus amigos. Porque isso ocorre em diversos cantos do PL. São pessoas que estavam dentro do PL antes do presidente Bolsonaro entrar e que não tinha nem posição de direita, posição de esquerda, posição de nada. Posição do seu próprio benefício. Essas pessoas aqui, com toda a certeza do mundo, não serão eleitas a nada. Não serão eleitas a nada. Mas fica o recado para a gente ficar bem atento quando aparecer um candidato do PL. Verifique aí na sua cidade, no seu município, na sua região, se ela realmente carrega as pautas que o presidente Bolsonaro defende. Porque muitas vezes a gente pode acabar votando em candidatos do PL, mesmo eles não tendo proximidade, não tendo sintonia nenhuma, podemos dizer, sintonia nenhuma com as nossas pautas. Tem vários casos. Inclusive, a gente sabe que tem caciques em muitos locais do Brasil que eram do PL, mas não tem absolutamente nada a ver com o presidente Bolsonaro. Pode ser que, às vezes, tenham alguma familiaridade com o Valdemar da Costa Neto, mas não tem com o Bolsonaro. A gente tem vários deputados federais dentro da Câmara que todas as pautas do Lula que ele coloca lá para ser votada, acabam votando com ele. Esse daí. Você perceber, deputado do PL que está recebendo muito emenda PIX, que eles falavam na época do presidente Bolsonaro no orçamento do relator, pode ter certeza que não está alinhado com o presidente Bolsonaro, que está fazendo barganha. Deputado do PL que recebe emenda PIX, meus amigos, fique com o pezinho atrás, entendeu? Porque a gente sabe de onde vem esse dinheiro. Esse dinheiro é utilizado para a compra do parlamentar, para o parlamentar aceitar todo tipo de pauta absurda que o Inácio acaba colocando para prejudicar o povo brasileiro. Fiquem atentos a isso. O presidente Bolsonaro deixou o recado, colocou a situação e é muito importante nós nos atentarmos a esses detalhes. É importantíssimo. Aqui está o print e a gente vem colocando essa situação. Agora eu quero mostrar para vocês essa notícia que acabou saindo, notícia de ontem, colocada que a Carol Detone já disse que a anistia ao presidente Bolsonaro e aos demais que foram injustiçados é viável. E ela coloca assim para já não ir já, de uma vez, tentar fazer isso que sabe que vai encontrar resistência. Ela coloca, se enxergar oportunidade, com toda certeza oportunidade terá. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputada federal Caroline Detone, eleita na última quarta-feira, afirmou em entrevista à própria Folha de São Paulo que consideraria a possibilidade de anistiar o presidente Bolsonaro. Caroline destaca que se a oportunidade surgir, ela vai abraçar de imediato a ideia, com toda certeza vai surgir. A deputada argumentou que a CCJ pode discutir a anistia aos condenados pelos eventos que aconteceu no 8 de janeiro, incluindo o nome do presidente Bolsonaro. Ela afirma, havendo a conveniência e a oportunidade de pautar e incluí-lo, não vejo por que não. Já está colocando à disposição essa possibilidade. Com a nova composição da CCJ, a deputada Sâmia Bonfim deixou a comissão, a Sâmia deixou a comissão, perdeu a relatoria que tratava da anistia a condenados por os atos que aconteceram no dia 8. Ou seja, o caminho está muito mais aberto. A Sâmia picou a mula. Detone mencionou que existem 12 projetos na CCJ relacionados à anistia aos condenados dos eventos de janeiro de 2023. Ela planeja discutir a viabilidade dessas propostas com o líder da Câmara, Altinez Cortez, do Rio de Janeiro, e também com o presidente da Casa, Arthur Lira. A deputada destaca ainda a reclamação de advogados e manifestantes envolvidos nos eventos de janeiro sobre a falta de acesso aos autos. Importante dessa história. A Caroline é uma parlamentar jovem, tem o seu DNA extremamente bolsonarista, ela é pró-presidente Bolsonaro, uma liderança muito grande em Santa Catarina, e podem ter certeza que ela vai sim fazer de tripas, coração, meus amigos, para colocar essa possibilidade. Mais deputados apoiando essa iniciativa dela, junto com a pressão popular que há pelas ruas de todo o Brasil, para vocês terem uma ideia. Eu falo sempre aqui, o que fizeram na Venezuela, tirando a principal candidata, que ia ter 90% de votos, a Maria Corina, por isso que a gente trata desse tema. Vocês viram o número gigantesco de pessoas que ela leva às ruas? A mesma coisa o presidente Bolsonaro aqui. Notem que esses candidatos nunca têm chances, né? Mesmo levando essas multidões às ruas. Então a gente vê as coisas acontecendo. Uma pesquisa recente agora, está uma enxurrada de pesquisa. O que a gente observa? Aponta que os brasileiros se declaram mais bolsonaristas do que petistas. Olha lá. Pesquisa aponta que mais brasileiros se declaram bolsonaristas do que petistas. Nós somos maioria. Olha aqui. A popularidade de Inácio caindo gigantescamente. Ou seja, até chegar o dia do processo eleitoral, eles não têm nada para apresentar. Quem está governando esse país não é nem Inácio. Quem está governando esse país é a Janja. Isso é nítido. Ontem mesmo saiu a informação. Não estou falando da boca para fora do que eu quero falar. O próprio Poder 360, o site Poder 360, colocou, sem conselheiros, Lula recorre a Janja para alertas. Está a matéria aqui no Poder 360. Atuais assessores são considerados menos próximos do petista. Janja é tida como um farol para Lula. É ela que está determinando todas as coisas que estão sendo colocadas. Ou ela abaixo dos brasileiros. Inclusive, ela vai para a ONU agora. Ele indicou ela para a reunião da ONU. Vai ficar lá do dia 9 a dia 16 de março. Aliás, ela está lá, né? Porque dia 9 foi ontem. Vai ficar até mais uma semana de férias, de luxo, de ostentação. Que a gente observa tudo isso aí nas viagens. Agora eu quero que vocês dêem um help aqui para vocês verem a diferença. O presidente Bolsonaro também falou a respeito da primeira dama. A Michele Bolsonaro. Eu quero que vocês vejam por vocês mesmos a diferença de uma para a outra. A Michele nunca fez viagens faraônicas. E vocês vão entender o faraônica agora, depois do vídeo do presidente Bolsonaro. Sem falar que nós tivemos a melhor primeira dama do Brasil. Uma mulher que no anão e manto se dedicou às pessoas que tinham deficiências. Nesse povo, ela conheceu a então cidadã Amália, que agora é deputada federal. Fizemos a diferença. Um dia a história explica lá o que aconteceu no final de 2022. Viu que ele falou de importantes também? É até polêmico. Um dia a história vai explicar o que aconteceu no final de 2022. E ele colocou a Michele. Eu quero que vocês vejam aqui ontem. Vocês estão vendo? Olha as crianças. Quero que vocês vejam para tirar suas próprias conclusões. Olha a emoção dos pequeninos com a Michele Bolsonaro. Eu não posso colocar o áudio porque tem música no fundo das direitos autorais. Olha aqui a nossa primeira dama. Você vê? Ó, eu congelei a imagem, certo? Congelei a imagem. Eu quero que vocês se atentem a esse detalhe. Vê que é natural. A imagem está congelada. Vê que é natural. Tanto a criança quanto a a a a a a nossa primeira dama Michele. Quem sabe? Presidente. Quem sabe? Olha o olhar da Michele para a criança. Há falsidade aí? Não, não há. Não há. Olha lá. É espontaneidade. É maravilhoso ver. É a primeira dama mais acessível que o Brasil já teve. Acessível ao povo. Enquanto a gente vê a esposa a esposa de Lula o vídeo que ela faz é para ostentar. Olha aqui o que ela fala. Eu conheci a esfinge da única faraona. Eu conheci a esfinge. Olha. E aí eu conheci a esfinge da única faraona que tem. agora eu vou ler um vídeo para a Margarete que claro ninguém vai ver se eu e ela disse que a Margarete não vai ter que cantar. É faraona. Eu utilizou o seu cargo como ministra para bancar shows que ela mesmo fez. Ela como cantora foi lá utilizou benefícios do Ministério da Cultura para ganhar as verbas porque obviamente pouquíssimas pessoas vão no show de Margarete Menezes. Ela bancou com o dinheiro do Ministério os seus shows não sei se apresentou ou não tudo junto com essas pessoas ali que não estão muito preocupadas com o próximo. A outra está aqui junto com o povo. É tão nítido ver? É tão simples é tão fácil enquanto a Janja fala de toda a faraônica que ela foi lá ver as esfinges que ela foi lá ver as pirâmides gastaram milhares de reais de novo né olha aqui o Bolsa Família terá valores menores em março e bloqueio de mais famílias ele com uma mão ele dá com outra tira se bem que não deu ainda falaram lá dos 35 reais ali do Vale Carne que quem vai bancar isso aí vai ser açougues comércios do tal do Bunlay aquele empresário pecuarista ali amicíssimo de Lula pego na Lava Jato ou seja se der porque eu acho que vai ser difícil né vai dar pra meia dúzia de pessoas pra falar que deu pra poder colocar isso na campanha eleitoral agora desse ano mas dá dá uma porcentagem pequenininha com uma mão e tira com tudo com a outra né porque olha lá Bolsa Família terá valores menores em março e bloqueio de mais mais famílias ficarão bloqueadas ou quando eles falam assim pode colocar milhares de pessoas ficarão bloqueadas do Bolsa Família tá aí porque a gente fala não é da porque a gente quer falar é baseado em fatos ele falava que o pobre por exemplo ia voltar a andar de avião que aeroporto seria uma rodoviária não era isso que ele falava esse país viajar de avião não era privilégio era uma conquista do povo trabalhador desse país e eles se comportaram dizendo que o povo tinha virado uma rodoviária que tinha muito pobre e eu quero que eles saibam e quero que Deus nos ajude a gente vai voltar e o pobre vai voltar a andar de avião e a procura por passagem olha a verdade agora que pobre ia voltar a andar de avião olha a notícia aqui embaixo e a procura por passagem de ônibus para o carnaval este ano mais que dobrou o aumento até agora é de 118% na comparação com o mesmo período do ano passado segundo um levantamento de uma plataforma de pesquisa e venda de passagens esse aumento na procura de passagens rodoviárias tem ligação direta com o preço das passagens aéreas só no ano passado viajar de avião ficou 47% mais caro já as passagens interestaduais e intermunicipais de ônibus subiram 3,88% e 5,12% ou seja o povo ficou sem andar de avião e ficou também sem poder andar de rodoviário porque também aumentou era nós que mentimos vocês viram com seus próprios olhos seus próprios olhos para Michele deixe aquele apoio aquele comentário do fundo do coração de vocês coloca aqui embaixo ao presidente Bolsonaro também eles merecem toda a nossa força todo o nosso carinho coloque aqui logo abaixo muito apoio ao presidente Bolsonaro torem o dedinho no like o joinha o dedinho ali positivo o joinha torem o dedinho vem fazer pai da nossa família aqui tem notícia aqui para dedão todo dia tá bom grande abraço a todos fiquem sempre com Deus já já tem mais vídeo valeu fui e